Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre, amém. Aleluia! Agora que o caralho da luz se apaga, a voz nós imploramos, Criador, com vossa paternal misericórdia. Guardai-nos sob a luz do vosso amor, os vossos corações sonhem convosco, cruz como possam eles nos sentir. Cantemos novamente a vossa glória, ao brilho da manhã que vai surgir. Saúde, concedei-nos nesta vida, as nossas energias renovai. Da noite a pavorosa escuridão, com vossa paridade iluminai. Ó Pai, prestai, ouvi-nos as nossas preces, ouvi-nos por Jesus, nosso Senhor, que reina para sempre em vossa glória, com vós, meu Espírito de amor. De dia e de noite, eu clamo por vós. A vós clamo, Senhor, sem cessar todo dia, e de noite se eleva até vós, meu gemido. Cheguei a minha oração até vossa presença, inclinai vosso ouvido a meu triste clamor. Santurada de mar e se encontra minha alma. Minha vida chegou junto às portas da morte. Sou contado entre aqueles que descem a cova. Toda gente vive como um caço perdido. O meu leito já tenho no reino dos mortos, como um homem caído que jaz no sepulcro. De quem mesmo o Senhor se esqueceu para sempre, excluiu por completo da sua atenção. Ó Senhor, me pusestes na cova mais funda, nos locais tenebrosos da sombra da morte. Sobre mim caiu o peso do vosso furor. Vossas ruas, senhores, me cobrem e afogam. Afastastes de mim, meus parentes e amigos. Para eles tornei-me objeto de horror. Eu estou aqui preso e não posso sair. E meus olhos se gastam de tanta aflição. Clamo a vossa, Senhor, sem cessar todo dia. Minhas mãos para vós se levantam em peça. Para os mortos acaso fariais milagres. Poderiam as sombras erguer-se louvar-vos. Do sepulcro haverá quem vos cante o amor. E proclame entre os mortos a vossa verdade. Vossas obras serão conhecidas nas trevas. Vossa graça no reino onde tudo se esquece. Quando a minha, ó Senhor, clamo a vossa aflição. Minha prece se eleva até vós desde agora. Porque vós, ó Senhor, vejo de trás da minha alma. E porque escondeis vossa face de mim. Mori muito infeliz desde o tempo da infância. Esgotei-me ao sofrer sob o vosso terror. Vossa ira violenta caiu sobre mim. E o vosso pavor reduziu-me ao nada. Todo dia me cercam com as ondas revoltas. Todos juntos me assaltam, me prendem, me apertam. Afastaste de mim os parentes e amigos. E por meus familiares só tenho as trevas. Dê-nos glória a Deus, Pai, onipotente. E aos filhos de Jesus Cristo, Senhor vosso. E ao Espírito que há vida em nosso peito. Pelo séculos dos séculos. Amém. De dia e de noite, eu clamo por vós. Tu, Senhor, estás no meio de nós. E teu nome foi invocado sobre nós. Não nos abandones, Senhor nosso Deus. Senhor, em vossas mãos, eu entrego o meu Espírito. Vós sois o Deus fiel que salvastes vosso povo. Eu entrego o meu Espírito. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Senhor, em vossas mãos, eu entrego o meu Espírito. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Salvai-nos, Senhor, quando velamos. Guardai-nos também quando dormimos. Nossa mente vigie com o Cristo. Nosso corpo repouse em sua paz. Deixai agora vosso servo ir em paz. Conforme prometestes, ó Senhor. Pois meus olhos virão vossa salvação. Que preparastes ante a face das nações. Uma luz que brilhará para os gentios. E para a glória de Israel o vosso povo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. salvai-nos Senhor quando velamos guardai-nos também quando dormimos nossa mente vigi com o Cristo nosso corpo repousa em sua paz Oremos concedendo Senhor de tal modo unir-nos ao vosso Filho morto e sepultado que mereçamos ressurgir com Ele para uma vida nova por Cristo nosso Senhor Amém Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós abençoe-vos Deus Todo-Poderoso Pai e Filho e Espírito Santo Amém Ir em paz e o Senhor vos acompanhe Graças a Deus Ó Mãe do Redentor do céu, ó porta Ao povo que caiu socorro e exorta Pois busca levantar-se Virgem pura Nascendo Criador, Criadora, Criadora Tem piedade de nós e ouvi suave O anjo te saudando com seu ave Amém 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 Amém